Vendo toda essa confusão em relação às vacinas, essas possíveis dúvidas em relação a qual vacina é melhor que a outra nesse tempo de pandemia, eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas sobre vacinas. Então no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os tipos de vacina que existem, as atenuadas, as inativas, as mortas, conjugada, RNA mensageiro, enfim, quais dessas estão nos grupos das farmacêuticas que estão produzindo as vacinas coronavírus e a eficácia da Coronavac, que é a que vai vir aqui para o Brasil. Então se você quer saber mais sobre isso, vem comigo para depois a mim. E aí, dentista de sucesso, tudo bom? Antes da gente começar a conversar sobre o assunto de vacinas aqui hoje, sobre esse vídeo, eu quero deixar alguns recados aqui para vocês. Primeiramente, se você não segue lá no Instagram, dentista de sucesso, recomendo que você siga lá, porque o vídeo de hoje vai ter aquela pergunta como no vídeo da semana passada, então você respondendo uma pergunta que vai estar aqui no meio do vídeo, lá na DM, lá no Instagram, você ganha um mapa mental sobre o assunto do vídeo de hoje, tá? Se você tem dúvidas sobre isso, eu vou deixar na descrição do que você precisa saber. Segundo recado que eu vou deixar para vocês, essa semana eu vou estar lançando o curso de prótese total, lá do Academy, então eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira conhecer, e também os outros cursos que o Academy já tem, que é o de endodontia e o de anatomia de cabeça e pescoço. Então, sem mais enrolação, só esses recados aí que eu vou deixar para vocês, vão lá para o que interessa, né? Primeiramente, para a gente iniciar, antes de tudo, o que é a vacina, né? A vacina é um sistema para desenvolver, na verdade, a imunidade de certas doenças no hospedeiro. No caso, o hospedeiro é a gente, tá? Para entender mais sobre as vacinas, a gente tem que entender como que funciona a vacina propriamente dita, né? Para a gente entender como funciona a vacina, a gente tem que entender como funciona a doença. A doença funciona da seguinte forma, o patógeno ou antígeno vai entrar no corpo do hospedeiro, vai começar a se proliferar, produzir, vai aumentar a sua quantidade no sistema geral, né? O sistema imunológico vai reconhecer aquilo e vai começar a atacar. A ponto dele começar a produzir anticorpos, células de defesa vão se multiplicar, algumas específicas, como o linfócito B, vão produzir anticorpos contra aquilo, para avisar todas as outras células que aquilo ali é um antígeno. Vai começar a atacar e aí o número de antígenos, né? Dos patógenos vão se reduzir e dependendo da potência dessa infecção, o corpo vai gerar uma memória imunológica ou não. O que é essa memória imunológica? Vão ter alguns linfócitos B, geralmente, né? Específicos que produzem anticorpos específicos para aquela doença. Vão ficar em alguma quantidade dessas células rodando no nosso sangue. A partir do momento que a gente tem contato novamente com aquela doença, esses linfócitos, eles se produzem, se proliferam novamente, para dar uma resposta imunológica mais rápida, a ponto de combater aquele vírus, aquela bactéria, né? Aquela doença em si, antes dela se tornar muito grave ao corpo, tá? Entendendo isso, a gente vai entender como funciona a vacina. A vacina, ela funciona dessa forma, basicamente. A gente vai injetar uma pequena quantidade, né? Do vírus ou da bactéria, do patógeno em si no corpo, para ele fazer toda essa resposta imunológica, criar uma memória, e quando ele tiver contato com a doença, ele já tem células que produzem anticorpos específicos para aquela doença em uma certa quantidade elevada no corpo, a ponto de dar uma resposta mais rápida contra essa doença e evitar, assim, uma doença muito grave daquele patógeno específico no nosso organismo. E existem vários tipos de vacinas que desenvolvem essa resposta imunológica de imunidade na gente, tá? Então, eu vou citar algumas aqui. Mas para a gente entender o que eu vou falar sobre as vacinas aqui, a gente tem que entender dois conceitos, o antígeno e o anticorpo, tá? O antígeno é, basicamente, o causador da doença, o vírus, a bactéria ou a proteína relacionada àquilo, etc. E o anticorpo, podendo ser mais escrito aí, tecnicamente, como as imunoglobulinas, as vacinas são produzidas para combater o antígeno de forma que elas se liguem ao antígeno e sinalizem para o sistema imunológico geral o que é aquilo, que no caso é o antígeno que é para o sistema imunológico atacar eles, tá bom? O primeiro tipo de vacina que a gente tem é aquela vacina que a gente aplica o antígeno de forma viva no hospedeiro. Ou seja, eu vou pegar, simplesmente, o causador da doença, só que em uma dosagem bem menor e aplicar no hospedeiro e aquilo ali vai gerar uma doença mais controlada no hospedeiro e o corpo vai desenvolver anticorpos para aquela doença e vai conseguir, assim, combater aquela doença e até gerar uma memória imunológica para aqui. O segundo tipo de vacina que a gente tem é a conjugada. Ela vai pegar um pedacinho da proteína, da membrana daquele vírus ou da bactéria e injetar no corpo do hospedeiro. O que é que isso vai acontecer? Aquele pedacinho da membrana é como se eu cortasse o meu braço e colocasse dentro do hospedeiro. Eu não vou colocar o Bruno inteiro dentro do hospedeiro, vou colocar só o braço. O meu braço não é capaz de fazer nada sozinho. Só que o corpo, ele reconhece qualquer coisa que não pertence a ele como um corpo estranho, né? Como um antígeno. Então, quando eu coloco aquele pedacinho do vírus ou da bactéria no corpo, o corpo vai olhar e vai reconhecer hum, isso aqui é um antígeno. Ele vai começar a produzir anticorpos para anunciar para o corpo inteiro que aquele pedacinho que está ali é um antígeno e qualquer coisa que o corpo vê semelhante àquilo é para atacar. Aí ele desenvolve essa resposta de forma conjugada. Esse tipo de vacina conjugada, ela foi escolhida como método das farmacêuticas Novavax e Taqueda. O terceiro tipo de vacina que a gente tem é a vacina atenuada. Ela vai simplesmente provocar algumas modificações nas proteínas ali do vírus, fazendo com que esse vírus não consiga contaminar e nem consiga se multiplicar. Basicamente, ele vai entrar no organismo do hospedeiro, mas não vai conseguir fazer nada além de estar ali. Entendeu? E o corpo, ele vai reconhecer aquilo como antígeno, produzir anticorpo, avisar para o sistema imunológico todo que aquilo ali é um antígeno e precisa ser destruído. Com isso, vai se desenvolver ali a resposta imunológica e a memória propriamente dita. O quarto tipo de vacina é a inativa, ao qual simplesmente a gente pega o código genético daquele vírus, coloca ele dentro de uma outra membrana protetora de vírus que não é capaz de se multiplicar e nem de contaminar outras células. Ou seja, a gente vai acabar inativando o código genético viral e aí a gente injeta esse composto todo no hospedeiro. E aí o que acontece? O corpo, ele vai olhar aquele composto todo inativo que não pode fazer nada, vai reconhecer como um antígeno, vai produzir anticorpo e mandar a resposta imunológica para o corpo inteiro falando se você ver isso aqui, ataca porque é algo que não é nosso. E aí a gente desenvolve a memória também. Esse modelo de vacina foi o modelo escolhido para fazer a Coronavac e a Sputnik. Outro modelo aqui de vacina que a gente tem é a acelular toxóide, que ela não depende de vírus nem de bactéria, mas sim da toxina produzida por esse patógeno. Um exemplo muito bom que a gente tem dessa vacina é a vacina de tétano, onde a gente pega a toxina produzida do tétano, inativa essa toxina e injeta no hospedeiro essa toxina inativada. O hospedeiro vai reconhecer aquela toxina como um antígeno, vai produzir anticorpo para ela e é aquela mesma coisa que a gente já conversa. Ele vai produzir uma resposta imunológica e memória para aquilo. E o último tipo de vacina que a gente vai conversar aqui é a do RNA mensageiro, que ela é feita da seguinte forma. Ela pega um pedaço do RNA ali do vírus, injeta em uma célula do hospedeiro e essa célula do hospedeiro, nossa, a gente vai começar a produzir proteínas desse vírus. Produzindo essas proteínas virais, o nosso corpo vai reconhecer essas proteínas como antígenos, vai produzir anticorpo para ela e tudo que tiver relacionado àquela proteína no corpo vai ser atacado com uma resposta imunológica. E agora eu vou deixar a pergunta aqui para vocês que é basicamente a seguinte. Qual tipo ou modelo de vacina escolhida para ser produzida a Coronavac? Responde lá no direct lá do Instagram para você ganhar um mapa mental relacionado ao assunto desse vídeo de hoje, tá bom? E para finalizar, para a gente entender assim, ah Bruno, mas as vacinas, a Coronavac, ela tem uma eficácia boa? Eu devo vacinar? Não devo vacinar? Eu trouxe alguns dados aqui, inclusive todos esses dados que eu comentei nesse vídeo, eu vou deixar as referências aqui embaixo caso você queira ler mais a respeito, tá bom? Eu encontrei em referências dizendo que a Coronavac tem 78% de eficácia, tá? E isso se equipara a outras vacinas que a gente tem de outras doenças por aí, como o exemplo da tríplice bacteriana e da tetraviral. E lembrando que é quase impossível a gente ter uma vacina que tem 100% de eficácia, tá bom? Por a gente trabalhar numa área biológica, tem várias variantes, tá? E sem falar também que a Anvisa preconiza que para liberar uma vacinação emergencial, como é o nosso caso da pandemia, que essa taxa de eficácia seja acima de pelo menos 50%, que é a Coronavac atende perfeitamente, tá? Outras coisas que as fases também de testes demonstram que ninguém vai virar jacaré por aí, beleza? Outra coisa, eu quero pedir para vocês aqui no final desse vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre as fases de produção das vacinas, a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Se vocês querem entender sobre essas fases de produção das vacinas, deixa aqui no comentário, falando Bruno, faz sim um vídeo falando sobre isso. Outra coisa que eu quero pedir para vocês, se esse vídeo ajudou vocês a entenderem pelo menos um pouquinho sobre esse assunto de vacina, deixa o curtir aqui. Com esse curtir, o YouTube entende que o vídeo é bacana e ele vai divulgar para mais pessoas. Ah, e você também pode fazer isso. Divulga, compartilha no grupo da família, compartilha no grupo da sala de vocês, compartilha para a galera entender o que que é, como funciona um pouquinho das vacinas, o que que é a vacina, quais tipos de vacina, qual se enquadra a Coronavac, se a gente deve ou não se vacinar. Esse vídeo é mais para conscientização mesmo, tá? Lembrando que a vacina, ela teve ali algumas respostas adversas, como qualquer outro medicamento e tal, tem. Mas a gente tem que lembrar que o Coronavírus, só no Brasil, já tirou mais de 200 mil vidas. Então, acho que vale a pena fazer essa vacinação. Pessoal, eu quero pedir uma coisa. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e quer ter mais conteúdos como esse, se inscreve no botãozinho que tem aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder os vídeos toda semana que eu lanço, tá bom? Compartilha esse vídeo aí com o pessoal da sua família, no grupo da família, no grupo da turma, para divulgar essas informações sobre vacina e a gente entender um pouquinho mais como funciona sobre tudo isso, tá bom? Aqui em algum lugar eu vou deixar um vídeo sugestivo aqui do canal para você estar assistindo depois desse. Espero que você tenha gostado. Fica com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!